Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o suporte. Bom, para que serve o suporte? Se você tiver qualquer dúvida sobre os módulos, sobre atividades, sobre material didático, você vai nos encaminhar uma mensagem aqui pelo card suporte, ok? Então você clica aqui e você vai clicar em Fale Conosco. Bom, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um fórum com tópico. Você só vai poder responder no tópico que eu abri, ó, professora Manuela, poste suas dúvidas aqui. Não acrescente um novo tópico, porque nós não responderemos em outros tópicos, ok? Então você clica aqui em poste suas dúvidas aqui e aqui eu coloquei, ó, poste aqui suas dúvidas. Aqui eu já coloquei como se fosse um aluno. Oi, professora Manuela, tudo bem? E tal. O que a gente faz? Para responder o meu post inicial, eu vou aqui, ó, em responder, ó, tá? Responder. Vai abrir essa caixa de diálogo e você vai colocar, prof, estou com a seguinte dúvida. E aí você vai colocar lá. Sejam bem claros, bem objetivos, para que a gente possa, é, trazer, assim, a maior, a solução melhor, tá? E o mais rápido possível. Se você quiser incluir algum arquivo, você clica aqui em adicionar, por exemplo, uma foto, né, uma imagem, um texto, ok? E depois é bem simples, enviar mensagem ao fórum. Vejam que tudo isso vai aparecer em cascata e aí eu vou responder todas essas perguntas, ok, pessoal? Bom, então é isso. Utilizem sempre o suporte, porque é assim que a gente vai conseguir conversar sobre o curso e sobre as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então tá, bons estudos!